Nosso primeiro entrevistado, ele na verdade é de Lavras, também tem consultório em Lavras e em Belo Horizonte. Vamos falar sobre medicina esportiva com o doutor Pedro Vilela. Boa tarde, doutor. Obrigada por receber nosso convite. E eu já te começo perguntando, né? Qual que é o leque da medicina esportiva? O que abrange medicina esportiva? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre a medicina esportiva. A medicina esportiva é uma área nova na medicina, que na verdade ela não trata uma doença. Ela na verdade previne doenças. E qual que é a ideia da medicina esportiva? É a gente incentivar a prática de atividade física, isso engloba todas as atividades físicas, todos os esportes, ter uma boa alimentação, uma boa nutrição. Dessa forma você vai ter uma qualidade de vida e assim você vai prevenir lesões, doenças e por aí vai. E o legal que a gente estava conversando, né, antes aqui da nossa entrada ao vivo, ela vai desde a ortopedia, endocrinologia, todas as áreas, mas tem uma diferença. Você não pode atuar como um ortopedista. Explica isso pra gente. Vamos lá. A medicina esportiva, a gente acaba estudando a endocrinologia, porque a gente precisa entender a parte hormonal do nosso paciente. Ortopedia, porque a gente previne lesões. A nutrologia, porque a gente tem que fazer com que o nosso paciente tenha uma boa alimentação pra ter uma performance. E até, né, a própria educação física, porque a gente tem que incentivar o paciente a praticar atividade física. Mas eu, na minha área, eu vou indicar o paciente conforme for necessário. Se ele realmente tiver uma lesão ali que a gente diagnosticou, a gente vai encaminhar pra um ortopedista. Se a gente tá vendo que aquele paciente tá tendo uma dificuldade na prática de atividade física, entra o educador físico. A mesma coisa na nutrição. O paciente tá tendo uma dificuldade na alimentação, não está conseguindo fazer uma dieta adequada, entra o nutricionista. Então, a medicina esportiva acaba englobando várias outras áreas. Eu sou uma atleta amadora, o pessoal sabe. Eu pratico várias modalidades esportivas, a corrido, crossfit. academia. E eu tô interessada em procurar. Eu não sou atleta de alta performance, sou uma atleta amadora, sou uma mãe atleta amadora. Eu posso procurar, né, ter ajuda da medicina esportiva ou ela é indicada apenas pra um atleta já de alta performance, um atleta profissional? Explica pra gente, doutor Pedro. A medicina esportiva é pra todos. Pra quem já é de alta performance e pra quem deseja começar, né? Principalmente pras pessoas sedentárias. A obesidade hoje é a maior doença no mundo, né? A gente pode até falar um pouco sobre a obesidade. Mas, né, é necessário que todas as pessoas pratiquem atividade física pra ter uma qualidade de vida boa. Então, a medicina esportiva é pra quem realmente deseja prevenir doenças. E eu dei uma pesquisada, viu, pessoal, nas redes sociais aqui do doutor Pedro, no Instagram específico, ele posta várias dicas, vários vídeos interessantes. E um deles, a gente vai falar também sobre várias modalidades esportivas, é a musculação. Você vem da musculação, é um especialista aí nesse setor, mas também fala um pouco da prática do crossfit versus musculação. A gente sabe que o crossfit, ele é uma modalidade esportiva que tá muito em alta, já desde 2014, quando o esporte chegou aqui no Brasil, e é um esporte de alta intensidade, o pessoal tem costume de falar que causa muita lesão. Mas a gente sabe que se é musculação não praticada de forma correta, também causa muita lesão. Pra quem vai iniciar uma atividade física? Musculação ou crossfit? Crossfit, musculação? O que o senhor indica? De início, eu indicaria a musculação pra ganhar fortalecimento muscular, pra depois ir praticar o crossfit, porque justamente é uma atividade de alto impacto. Então, você precisa ter uma musculatura um pouco mais forte. Então, de início, eu indicaria primeiro a musculação, ou então fazer as duas modalidades, né? Começar um pouco ali na musculação, ganhando fortalecimento, e depois passa pro crossfit. Mas crossfit é uma excelente atividade pra quem realmente deseja emagrecer. Queima muita caloria. O atleta, aquele corredor amador de final de semana, né? Ele também pode ser auxiliado aí pela medicina esportiva, porque a gente vê, né? Com a pandemia, o aumento de ciclistas amadores, o aumento de corredores, o que a gente escuta é só calçar um tênis e sair correndo. É isso? Na verdade, não. Toda atividade física, a gente precisa ter um preparo e precisa ter uma orientação. Desde o médico, né? Desde o médico do esporte, ou então do educador físico. Mas é necessário, né? Também a gente entender a parte fisiológica do paciente também, se ele está adepto a praticar aquela atividade física. É importante que todo mundo entenda que a gente tem que praticar aquilo que a gente gosta, mas a gente tem que analisar se realmente a gente pode praticar aquilo, né? Por conta dos impactos. A medicina esportiva, né? Agora falando da medicina em geral. A pessoa é sedentária, obesa, ela precisa procurar passar por um médico antes de até chegar na academia. Eu acredito porque um problema de coração ou algum outro problema. É preciso fazer um check-up para essa pessoa iniciar essa atividade com mais segurança, com cautela e até para prevenir algum tipo de acidente, alguma lesão? É obrigatório. É obrigatório a gente fazer um check-up para ver se aquele paciente realmente pode fazer aquela atividade física. Mas é importante entender que tem que ter atividade física. Mas numa pessoa que é sedentária, né? E obesa, a gente vai procurar alguns esportes que sejam mais tranquilos, né? Que não sejam tão intensos. Às vezes uma atividade numa piscina, algo mais simples. Quais as dicas que a gente pode dar aí para quem vai praticar uma atividade, seja qualquer ela, para não sofrer nenhum tipo de lesão? Vou praticar ali um jiu-jitsu ou uma corrida ou uma academia, uma musculação. Quais são as dicas que você como médico, principalmente médico da medicina, especialista na medicina esportiva, daria para não lesionar? Hoje a gente vê, através dos estudos, que o alongamento realmente faz diferença. Então, antes de qualquer atividade, alongue aquele grupo muscular que você vai trabalhar. Além disso, uma boa alimentação é fundamental. E às vezes a gente crucifica um pouco o carboidrato, mas ele é necessário para a prática de atividade física. Então você tem que estar bem nutrido, alongado. E vamos falar um pouco da musculação, que é uma área onde eu sou um pouco mais especialista. A gente vê que a progressão de carga é fundamental. Então, se você pega uma carga alta, comece com cargas baixas, até seu corpo aquecer, para você aumentar aquela carga. Então, dessa forma, você previne lesões. Vamos falar da musculação, então. Eu quero ganhar massa magra, mas eu quero perder peso. Existe aquele ditado, né? Eu vou ganhar peso na balança. Aí a mulher já fica, mas então eu vou parar a musculação, porque eu estou engordando na balança. Mas, né, como que fica? Qual que é a dica? Eu quero ganhar massa magra, quero perder gordura, e eu vou ver o resultado na balança. Há uma diferença, né? Exato. Minhas pacientes do grupo feminino ficam doidas, porque o que eu faço é aumentar um pouco a ingestão calórica, e falo, você vai praticar atividade física intensa. Mas eu vou aumentar a sua ingestão calórica. De início, na balança, há um aumento no peso. Eu falo, a gente não vai trabalhar com balança, a gente vai trabalhar com foto, imagem sua no espelho. O que você está vendo, o que você está se sentindo. No início, é normal ter um pouco de inchaço, por conta da retenção de líquido, o aumento da caloria faz você ter retenção de líquido. Mas, depois de duas, três semanas, essa retenção começa a sair, ela começa a se sentir bem no espelho. Aí fala, ah, Pedro, você realmente estava certo. Você falou de um ponto importante, líquido, né? A gente vem passando aí, hoje, aqui em Varginha, pelo menos, está mais tranquilo, está mais fresco, choveu durante toda madrugada, já choveu durante o dia. Mas essa onda de calor, o pessoal que treina, né? Dependendo do horário, evitar alguns horários para treinar em dias muito quentes, a hidratação durante o treino, ela é importante ou não devo consumir água? Qual que é a orientação? A orientação é a gente consumir o líquido, tá? Tem que, principalmente nesses momentos muito quentes, a gente pode usar isotônico, pode usar água de coco, não fica preocupado com questão calórica, porque realmente está muito quente, o gasto calórico nosso aumenta. Mas, durante a atividade física, é importante não beber muito líquido, por conta do processo metabólico mesmo. Então, tenta não beber líquidos durante a atividade física. E aí, me fala uma coisa, né? Cheguei na academia, a orientação. Vou fazer qualquer aparelho, ou divido por setores, ou cada um tem uma forma de trabalhar. Como que funciona nesse processo? Eu gosto de trabalhar dividindo grupos musculares. A gente vê que funciona melhor dessa forma. Principalmente, ali, dividir treinos de perna, mulher, vamos pegar mulher, né? Divide quadríceps, com posterior e glúteo, membros superiores, fica uma divisão bacana do que você treinar todos os grupos musculares em um dia só. Isso tanto pra hipertrofia, quanto pra emagrecimento, que quanto mais massa muscular a gente tem, mais gasto calórico a gente tem, consequentemente, a gente perde mais gordura. Legal. E aí, eu vou praticar o spinning. Pergunta de Michelle Miak. Michelle, você anda praticando spinning, é isso? Porque pergunta de Michelle Miak, que está falando aqui no ponto, nossa diretora lá em cima, é a seguinte, e pode também ser a dúvida aí de muitas pessoas. Vou praticar spinning, o que devo comer antes, né? Porque a gente sabe que é uma prática esportiva ali, de bastante intensidade, ali, 40 minutinhos em cima da bicicleta, dando a vida ali, né? Eu devo me alimentar como? Devo me hidratar como? Quanto tempo antes? Como que a gente faz nesse caso? É importante a gente alimentar uma, duas horas antes do treino. Isso vai depender muito do organismo da pessoa, porque algumas pessoas alimentando uma hora antes sentem um pouco enjoado, então você observa um pouco. Só que esse carboidrato que você está alimentando antes do treino, ele não é utilizado na atividade física. Então é importante que antes dessa atividade mais intensa, você tenha se alimentado bem também. Esse carboidrato que você está usando duas horas, uma horinha antes, ele vai servir para que você não passe mal. Mas é importante alimentar antes com carboidrato. É o carboidrato que vai fazer você treinar bem. O carboidrato, aí a gente pode colocar um pãozinho francês, qual que é a tua orientação? Porque a gente mudou muito isso, né? Antigamente falava, não, corta o pão. Hoje em dia parece que o pão voltou aí. E principalmente o pão de padaria, não é mais aquele pão integral que a gente compra, que dura, tem validade extensa. Hoje todo mundo está preocupado mais com coisas naturais também, né? O pão de sal acaba sendo algo mais natural do que esses pães comprados em supermercado. Mas a ideia é trabalhar com carboidratos com baixo índice glicêmico, justamente para você não elevar muito a sua insulina, né? E isso não virar gordura. Então, assim, o carboidrato a gente não pode crucificar, ele busca ali uma aveia, uma tapioca, um pão integral, o próprio pão de sal pode ser utilizado, mas aí a gente vai orientar também em questão da quantidade, né? A quantidade que você vai comer é totalmente diferente da quantidade que eu vou comer por questão de peso e altura. Está ouvindo aí, viu, Michelle Miak? Você tem a minha altura um pouquinho, eu acho que a gente briga na altura ali, né? Somos bem baixinhas, Dr. Pedro é bem alto, para quem não viu o Dr. Pedro, ele é bem alto. Então, a nossa quantidade é menor. Eu acho que a gente deve comer ali meio pãozinho ou um pãozinho. Ele já pode liberar uns dois pãezinhos para ele. Então, anotou a dica aí, né, Michelle Miak? A Michelle já anotou. E aí me fala uma coisa, né? Eu falo da prática esportiva de lesão. A pessoa sentiu algum desconforto. Estou lá fazendo uma puxada, né, na academia, na musculação, fazendo uma puxada, eu senti um desconforto no ombro. Mas é só um desconforto leve. Dá para eu continuar? Estou na minha primeira série. Eu continuo, eu paro, o que eu faço? Para naquele exato momento, porque se sentiu, você está próximo de uma lesão. Então, pode ser que você continue e realmente vire uma lesão. Se sentiu qualquer dor, para por um momento, descansa aquele dia, vê se no dia posterior, aquela dor vai permanecer. Se permanecer, procurar um médico do esporte ou um torpedista para estar fazendo uma avaliação. É, pessoal, eu que fique atenta, porque eu tenho mania de ah, mas eu estou com o corpo quente. As falas de pessoas, né, leigas aí no assunto. Estou com o corpo quente? Só doeu agora? Depois eu ponho ali aqueles adesivinhos ali que fazem a dor passar? Peço para o meu marido fazer uma massagenzinha? Não, não posso mais fazer isso. Então, eu tenho que parar imediatamente. Para imediatamente. Sentiu o desconforto? Porque senão você vai estar próximo de uma lesão. Não é normal a gente ficar sentindo dor. Obviamente que existe a dor muscular, da atividade física e dor de lesão. Dor de lesão, normalmente, ela é empuxada, fisgada. É bem diferente da queimação da dor muscular. Hipertrofia. Vamos falar um pouquinho aí na musculação. Explica para a gente o resultado. Eu devo buscar quem que pode usar hipertrofia? Hipertrofia. A hipertrofia, a gente só tem hipertrofia quando a gente tem degradação muscular. Para chegar na degradação muscular é necessário que a gente realmente queime. Sofra um pouco, né? Então, assim, é um processo dolorido. E, pessoal, é demorado. É muito demorado. Você não vai ganhar músculo do dia para a noite. É coisa ali de meses e anos para você chegar no nível, por exemplo, de um fisiculturista. E aí a gente fala, né? Fisiculturista. A gente sabe que muitos deles têm o costume de usar hormônios, até com orientação de endócrino. Mas para quem quer, né? A pessoa que está em casa, que vai na academia ali diariamente ou três, quatro vezes na semana, não tem necessidade de fazer essa busca por hormônios. Sim. Vai ser necessário, em um certo momento, a comunidade médica aceitar o fisiculturismo. Porque a gente viu aí, principalmente, com o título do Ramon, é um esporte que está ficando em alta. Então, assim, vai precisar que os médicos entendam da área, entendam da parte hormonal e que cuide da saúde desses fisiculturistas, porque realmente utilizam muita coisa. Mas se você não é atleta, não é fisiculturista profissional, você não deve buscar nunca a utilização de hormônios. É a persistência, é o treino diário, é não desistir e é aquilo. A alimentação, ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu brinco com meus pacientes que eu trabalho com três pilares, que é corpo, mente e espírito. Eu até falo que o meu consultório não é uma igreja. Mas quando você tem um corpo forte, você vai ter uma mente forte, você vai ter disciplina, disciplina, você vai conseguir prosperar em outras áreas. Por isso que eu falo da parte espiritual também. E eu falo que é importante também, porque eu, como mãe, meu bebê tem sete meses e meio. É prazeroso, a maternidade é muito prazerosa, mas a maternidade também é muito cansativa. A gente tá... Tem aqui no bastidor, não posso mostrar, mas aí eu disse que a mãe do Pedro, ela tá aqui, tirando foto, toda orgulhosa do filho. E eu falo assim, a maternidade, ela vem pra transformar a mulher e ela vai concordar comigo. E o corpo da mulher, ele transforma também. Então, eu tô tendo... Tô passando por um processo de muita paciência, gradativo. Eu era uma atleta ali que pegava bastante peso, hoje em dia mudou, eu tô começando do zero, iniciante. É preciso paciência em todos os processos, independente se seja essa mulher que esteja voltando de uma gestação ou se é um homem que tá começando o processo de academia. No caso da mulher, principalmente, né, que passou por uma gestação, ela passa por processos hormonais muito intensos. Então, é necessário realmente procurar um médico pra entender como tá a parte metabólica dessa mulher. Que, às vezes, nesse caso, às vezes é necessário a gente... Entrar com algum tipo de hormônio. Entrar com algum tipo de hormônio. Agora, no caso de quem realmente está iniciando, a gente pede que tenha calma, paciência, porque é um processo realmente um pouco demorado, mas a gente sabe que o resultado, ele acontece quando você tem disciplina. Então, assim, às vezes a pessoa procura o médico, depositando muita confiança no médico. Mas não depende somente da gente, depende do paciente também. O dever de casa é a pessoa quem tem que fazer. Exatamente. Então, assim, é necessário, né, a gente dá ali tudo mastigado, mas é necessário que faça da forma correta. Então, vamos lá pra encerrar, então, né? Fala pra gente o benefício de procurar a medicina esportiva, um profissional, né, ali da medicina esportiva. Vamos lá. Pessoal, a obesidade hoje é a principal doença no mundo, é a doença que mais mata no mundo. A gente precisa entender que a obesidade é uma doença. E ela é causada principalmente pelo sedentarismo e pela má alimentação. O médico do esporte, ele vai conseguir fazer você começar uma atividade física, vai conseguir fazer você ter hipertrofia muscular e, principalmente, ter qualidade de vida, que eu acho que hoje é o que todo mundo busca, né? É uma qualidade de vida, você conseguir ali, né, ficar mais tempo com a sua família. Dessa forma, né, praticando atividade física, você vai ter, né, mais energia, você vai conseguir fazer mais coisas. Então, a medicina esportiva vai te ajudar em todas essas áreas e, principalmente, a prevenir qualquer tipo de doença. Diabetes, obesidade, colesterol elevado e por aí vai. É isso aí, pessoal. Nós conversamos. Eu conversei aqui com essa simpatia aqui, que é o doutor Pedro Vilela. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela. Onde achar Pedro Vilela? Qual que é a sua rede social, né? Arroba? Arroba.br.pedro.vilela. Doutor Vilela. O BR é de doutor. Aí, tá na tela? Tá na tela. Pedro Henrique Martins Vilela. Ou doutor Pedro Vilela. Eu agradeço a participação do doutor Pedro. Veio de Lavras hoje aqui para participar do Fala Minas.